Música Fala galera, beleza? Aqui é Tonelada com 1000 quilos de por FPS pra vocês Sejam bem vindos a mais um vídeo de Warface O vídeo de hoje, gurizada, vai ser um vídeo comentado E esse vídeo é um oferecimento a LCW Que tá em STS de graça pra os clãs de Warface Clica aí no link e vai parar lá na LCW, beleza? Gurizada, o vídeo de hoje é comentado Falando algumas coisas, alguns pontos O que eu tô fazendo da vida Por que não tá jogando Warface Tonelada? Porra velho, eu tô jogando muito ao Heroes e Generals Como eu disse no último vídeo Tô jogando pra caralho Gurizada, primeiramente é o seguinte Vai mudar o esquema de abraços do canal Pra não ter... Ah, faltou meu abraço, ah, faltou aquilo, faltou isso Gurizada, eu vi um canal do... acho que é Crono Cromos Que ele faz... tipo assim A galera comenta lá no post Que ele faz no Facebook E... no final do vídeo Ele sempre fala Beleza? Então vai ser assim Na minha linha do tempo Eu vou falar assim Galera, os abraços estão aqui Tipo assim, alguma mensagem desse tipo É... aí vocês que são amigos lá do Facebook Tá disponível pra vocês, né? Na linha do tempo Mas quem não é amigo É... pode adicionar eu aí Aos amigos do Facebook Que eu adiciono normal É... da mesma forma Da mesma forma a galera que não é É só chegar lá e comentar Não precisa me adicionar no Facebook Mas se você quiser adicionar Eu adiciono Beleza? Então é só dizer É... pedir lá o abraço Que eu dou sempre no final do vídeo Galera, outra coisa que... Eu tô muito chateado e triste É porque meu orçamento Não vai dar pra comprar o... O... BO3, gurizada Tá muito caro Pra mim, né? É barato pra quem tem dinheiro Mas como eu sou pobre, né? Eu sou assalariado É... eu pago minhas contas Minhas... minhas... É... minha estadia Meu estudo e tudo mais Não tenho como comprar BO3, gurizada Infelizmente eu prometi que eu ia trazer BO3 pro canal Mas não vou trazer Porque não tenho dinheiro pra comprá-lo Beleza? Espero que vocês compreendam que... Quem é pobre é foda, né galera? Sofre pra caramba Principalmente no Brasil Com esses impostos e tudo mais Eu não vou poder comprar Infelizmente, gurizada Eu peço desculpa A todos que estavam esperando BO3 no canal É... Infelizmente Infelizmente Eu fiquei... como eu disse Eu fiquei triste Por não trazer Porque a gurizada gostou Da ideia de eu trazer BO3 Pro canal Beleza? Então, gurizada Era isso Sobre BO3 E... Sobre os abraços Do... Da semana Do dia Do vídeo, né? Então Vai lá na linha do tempo Do Toneladinha Do Alisson B. Oliveira Que é o meu Facebook Lá eu vou dar um abraço Pra todo mundo Que... É... Escrever seu salve Lá no... Na linha do tempo Beleza? Gurizada Outra coisa que eu estou achando ridículo No jogo É... É o seguinte Não leve como crítica Mas sim como... É... Experiência de vida Eu era assim também Mas eu vou... Eu vou dizer o que... O que que está acontecendo É... Ontem eu entrei na partida do... É aleatório, né? No Allface Fazia o que? Uns... Sei lá Uns... Quatro dias Que eu não tinha jogado Eu entrei E tem uns caras do competitivo Que eu não vou falar não Porque eu não gosto de treta Do competitivo Que eu digo Que gosta de jogar CF Né, gurizada? Aquele cara que... Que os bichos jogam bem Tá ligado? Eu não vou omitir Joga é meio pra caralho Mas tem um grande porém Desses caras que jogam bem Gurizada É... Eles querem ser mais Do que o próximo Como assim, Tonelada? Você é de Deus? Não, não é de Deus É... Pessoal É... Na... Na linguagem de Deus Na Bíblia, né? Dizem que o cavalo Não pode ser mais Do que o próximo Beleza Mas também na... Na língua dos homens Do mundo, cara Você tem que ser humilde Você tem que... É... Ter experiência de vida Também, gurizada Você tem que... É... Respeitar o próximo Se ele é ruim Ou deixa de ser É... O que eu tô querendo falar Gurizada É que esses caras De competitivo Não todos, né? Eu tô falando É... Alguns Que... Querem ser mais Do que o próximo Fica jogando aí Nas salas PVP normal E fica humilhando Tá ligado? Fica dizendo Ah, você não clica disso Você é um lixo Fica jogando de aca Os caras jogam, velho Os caras jogam Jogam todo dia, né? Treina Tem gente que só entra no jogo Só pra brincar Pra passar o tempo No caso... No meu caso agora é assim Eu entro só pra passar o tempo Pra brincar com a galera Ah, eu fico jogando Galera, eu jogo de todo jeito Se você tivesse equipamento bom Como o Fox aí Tem a XM8 Você ia jogar de Chris? Não, né cara? Então... Eu tô com a type de Crawl Que eu tenho patrocínio com a level up Eu gosto de jogar com a type de Crawl Que eu acho que não muda muita coisa Do competitivo Que a type normal E a type de Crawl É quase a mesma coisa Só muda o dano Eu acho, né? Só muda o dano Mas os caras jogam de AK Nessas partidas aleatórias E o cara é obrigado também A jogar de AK Vamos dizer assim Aí fica humilhando a galera Dizendo que a galera é um lixo Tá negativo e tal O cara eu acho Ridiculizado Eu já fui assim Eu sei como é que é Você jogar De AK Contra gente que joga de type E tudo mais Mas gurizada Tem que botar uma coisa na cabeça Você está no PVP Se você tiver CF Tem regras lá No PVP não tem regras Regras que tem quando você coloca na sala E alguém quer que respeitar Realmente Isso aí tudo bem Mas a regra do PVP É 4 for fun 4 for fun For fun Então gurizada É Tem que compreender A galera que joga de todo jeito Beleza? Outra coisa também Que eu vejo muita galera É querer quicar A galera que está negativo Da partida Eu também já fui assim Eu não vou meter Eu vou dizer Ah tonelada Tu é hipócrita Não cara Eu já Antigamente Eu pensava assim Eu não fazia Eu pensava Ah o que é esse moleque Esse moleque está negativo Não cara Eu acho que Todo mundo tem o direito de jogar Todo mundo tem o direito de se divertir E sair De ficar quicando a galera da partida Eu acho escrota demais Tá ligado? Só se o cara estiver usando macro Ou hack Aí eu apoio mesmo Eu aperto F5 Pode botar para quicar Que é o Kiko É Mas De outra forma Gurizada Eu acho que não é legal Você fazer isso Então Respeita A galera aí Que Nem todo mundo Nasceu sabendo Nem todo mundo Sabe jogar Igual os demais Que querem quicar Dessa forma Beleza gurizada? Não é crítica Mas sim É experiência E eu estou passando para vocês Não seja mais um gurizada Seja você mesmo Seja melhor Do que os outros Não faça isso não Tá ligado? E também a galera Que joga de crawl Joga de crawl Porque joga coop É mais que merecido Você jogar coop Ali E tal Você pegar sua arma Você comprar um dia só E não poder jogar Porque a galera Tá chorando É complicado Então Compre gurizada Compre e se divirta Porque o jogo é free Tá aí pra ser free Tá aí pra ser livre Então A galera tem que Tem que Respeitar Infelizmente A galera que Que não quer Desse jeito Tem que respeitar Né galera Eu só não sou a favor De uma coisa No jogo De cache Que é a crawl Mas o resto Tem que respeitar Infelizmente Gurizada É A galera também Que Eu tô aqui Só pra dar dicas E Passar conhecimento Pra vocês Pra você não fazer isso A galera que gosta De jogar pvp Os copeiros Respeitam Tá ligado? E Por incrível que pareça Respeitam mais do que copeiro Por quê? Porque os copeiros Eles jogam Olha os vídeos Da galera que joga pvp Pode perceber isso Ele não vai olhar Vídeo de coop A galera De coop Gurizada Dá maior valor A vocês de pvp Agora vocês de pvp É Tem um Sei lá Uma cisma Uma humilhação Em cima da galera Que joga cope Não quer admitir Não quer deixar A galera jogar Sei lá É como se fosse assim Tipo Ah Sou mais do que um copeiro Não cara Todos são iguais Eles escolheram Eles escolheram Aquele modo de jogo Porque eles gostam Entendeu Gurizada Então tem que respeitar Também Só o que eu estou falando E outro gurizada Antes que acaba o vídeo Eu estou jogando Heroes e Generais Como vocês estão sabendo Deixa para lá Depois você tem que se tocar Na vida Heroes e Generais Quem quiser jogar comigo Gurizada Vai lá no meu facebook E diz Donelada Vamos jogar Heroes e Generais Aí eu vou direcionar Você lá para o TS Passar a linha lá Para nós jogar Heroes e Generais Porque eu estou Prestando uma line Gurizada Eu estou jogando Na Heroes e Generais Sozinho Não brincadeira Eu estou jogando com a galera Mas eu queria jogar Com a galera conhecida Não com Com os gringos Não é gurizada Eu queria jogar com o brasileiro Se você quiser jogar Heroes e Generais E joga Heroes e Generais Vai aí na descrição Tem meu facebook Entra lá no meu facebook Me adiciona Que eu adiciono em você E a gente conversa Bata um papo Para nós jogar tudo junto Gurizada Para nós jogar Heroes e Generais O jogo está crescendo O jogo é bom O jogo é bom para pacas Quem não conhece o jogo Assiste os vídeos aí Gurizada Dos gringos Que vocês vão ver O que é um jogo de guerra Muito bom Gurizada Estou gostando Papacas mesmo E minha garganta está seca E acabou o vídeo Gurizada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Quem gostou Deixa o seu like Que galera Sério mesmo Deixa o seu like Gurizada Chega esse vídeo A 400 likes Por que? Porque Chegando esse vídeo A bastante like Gurizada Tendo um like O crescimento é foda Então gurizada Deixe seu like Que ajuda Pra caralho Na divulgação Então é isso aí Fica com Deus E quem ateu Fica bem gurizada Até mais Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau